O gás de cozinha deixará de ter preço diferenciado no Brasil a partir do ano que vem. A decisão é do Conselho Nacional de Política Energética. Vamos saber então os detalhes com o Ricardo Ferraz, que está em São Paulo. Oi, Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Uma resolução de 2005, Renata, permite a prática de preços diferenciados do gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. A intenção era baratear o produto para famílias de baixa renda, mas a medida na avaliação do governo não deu os resultados esperados. Isso porque, para compensar essas perdas, os valores são embutidos nos demais produtos e envasamentos. O Conselho Nacional de Política Energética decidiu assim revogar a medida, mas ela só passará a valer a partir de 1º de março de 2020, para dar tempo ao mercado de se adaptar. Além de corrigir uma distorção no preço do mercado brasileiro, a decisão deve baratear o preço do gás. Para se ter uma ideia, enquanto aqui no Brasil o GLP é distribuído por cerca de R$ 24, a cotação internacional varia entre R$ 10 e R$ 17. Para o consumidor brasileiro, então, o preço médio do gás de cozinha varia entre R$ 60 e R$ 90. A medida será aplicada na venda dos botijões de até 13 quilos, vendido para a população, e também o preço do gás a granel comercializado para a indústria. A expectativa do Ministério de Minas e Energia é que a mudança atraia novos agentes para o mercado de gás e cozinha. Uma boa notícia, né, Renata? Principalmente para aquelas famílias de baixa renda que estão gastando muito dinheiro para cozinhar. Com certeza, Ricardo. Obrigada pelas suas informações.